Calma ai guys, eu vou pegar uma agulha e já volto, preciso pegar uma agulha e já Ah moleque, isso que é timing, isso que é timing moleque Algo culadíssimo, ah não, top não, mano, troca ai, não joga Mano, qualquer role menos top, por favor, por favor Nossa, eu me divirto muito mais jogando suporte do que jogando nessa merda de top Quê? Ah cara, por que que tá vendo cara? Meu Deus do céu cara, ah meu Deus do céu cara Todas as vezes que eu caio top tem que acontecer alguma merda Mano, eu achei que esse maluco tinha deixado eu ir, ele falou humilde então Vou jogar de leona top, foda-se É isso ai, vamos pensar numa build aqui que seja boa pra leona top Ele falou dó de humilde Meu Deus, tá de boa, leona top, tem problema não, mas joga leona top Vai daí essa merda pelo menos mano, já que o maluco vai de pike Pra ficar, ia ficar level 1 né mano, aí ia de cair o cu da bunda O cara fica way level 1 né, por que vocês ficam way level 1 velho, por que velho? Esse jogo vai ser daora Vai assistir a mate e full tank What the fan, vou fazer Começou daora o jogo No CD do Aftershock nós vai lá de novo É muito difícil farmar com isso aqui cara Gasto 60 de mana ainda Melhor é o nar quase morrendo pra leona top Isso ai pra mim é o auge Tá bom Um inimigo foi morto Um inimigo foi morto Um inimigo foi morto Não vou nem falar nada Caralho, que narc criminoso, velho Meu Deus, eu errei o bagulho Foi muito pouco que eu não trolei Que isso? Gastou flash, hein, louco Cara, solo kill é uma parada inacreditável, né, mano Eu não sei porque quando eu fico surpreso Depois de anos jogando esse jogo Com as coisas que eu ganho jogando top Quando eu jogo sério, eu perco Mano, eu pego os bagulho na moral no top Sou campado igual lixo Tomo ganho do level 1 ao level 15 Não sei o que, blá 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 Isso, aquilo, outro, ipapá, pipipi, pô, pô, pô Pego leona top Dois barrasão This is League of Legends, my friend Cara, não tem nem o que falar, cara O Mono Renga jogando de narro Perdendo o controle no top Gol e huge Foda que no Mega Narro eu acho que eu não troco Mas, mano, no normal eu quebro ele, se for aí Mano, o bagulho é louco, velho Se vier tentar fazer graça aqui Eu vou solar todos Pra cair, eu dei uma trolladinha, né? Quase, quase, quase Mano, eu não tenho medo de ninguém não, velho Foda-se, mano Cara, vocês sabem que o New Meta e o Troll, eles caminham lado a lado, mano A única diferença é que às vezes um dá certo e o outro não, velho Tipo, você vê o New Meta, você fala Ah, mano Será que é legítimo essa parada aí? Vai fazer o que? Vai flechar? Nem adianta, velho Pô, guys, mataram a Leona Leona top do sudoeste da Nigéria Going extremely huge Cara, não tenho o que falar, cara Tipo, bagulho... Bagulho é quebrado, mano Leona top é roubada Não tenho o que fazer Cara, você sabe Que você não peita Não vem Mono Leona top Desde o beta A lendária Leona top Nem participei tanto do jogo Pra falar a real, né? Mas tive meus momentos Vem comigo Vem comigo Vocês sabiam o que dá pra fazer isso aqui? Calma aí Não, Trissano Não mata o cara não, velho Quero mostrar aqui uma parada Quando for me matar a Leona Eu faço Patrola Eu ia dar E-Flash Nunca perdi de Leona top Eu sou bom de Leona top, hein, pai? Meu Deus Tá afim de buscar ela ou tá só jogando por jogar? Tô buscando melhorar, irmão Cara, é muito engraçado, né, velho? É muito engraçado, tipo Vocês viram que a empresa lá do Kratos Do God of War, sei lá Publicou um bagulho com o boneco Com a camiseta Em apoio ao dia Sei lá, o dia da... Pô, no dia LGBT Eu não sei qual é o nome da data Mas é apoio ao bagulho de LGBT lá, tá ligado? E aí, nego tava hateando absurdos, não sei o quê Porque o personagem não é gay, porque não sei o quê Mas aí o cara que... Um dos caras que trabalhou fazendo personagem Falou que ele é bissexual na história E... O personagem lá do jogo é lésbico também, tá ligado? É lésbico, no caso Lésbico Lésbico é o cara que gosta de mulheres Ah, basicamente nego hateando Porque, ah, esse moleque não tem que usar essa camiseta Mano, eu não entendo por que Que a galera é tão contra o bagulho, velho Não de nada pra mim a galera mostrar suporte A comunidade LGBT, velho Por que que as pessoas são tão preocupadas com o cu dos outros, velho? Porque eles são homofóbicos Ah, mano, sei lá, velho Eu não entendo como que pode uma parada incomodar tanto alguém, velho Não dá uma... Uma... Uma bugada no cérebro De você pensar que, tipo O nego é nesse nível de preconceituoso De, tipo Não afeta em nada a vida do cara Não afeta em nada a vida do moleque, tá ligado? Ele é contra a parada Os caras nunca tocaram nesse assunto Agora vem com essa de Pratos B Mano, naquela época Era várias orgias O bagulho era louco Era, mano Todo mundo comendo o cu de todo mundo Mano Era pinto na cara Xereca no pinto E é isso aí Várias loucuras Vê lá o Game of Thrones Mó putaria Como você acha que, porra Guerra de Espada Vocês acham que Esgrima Lá antigamente Se tornou popular Por quê? De onde vocês acham que surgiu a ideia do Esgrima? Eu quero que vocês pensem Vocês acham que um dia O cara olhou e falou assim Nossa Esgrima Não, mano O Esgrima Ele tem uma ideia Agora pensa comigo O cara tá ali no Esgriminha só Só no Pelo amor de Deus E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma